Meu amigo Chimba, meu amigo Gilberlão, linda essa boa canção aqui. Briguei com a mulher que amo Mandei ela ir embora Pensei que ela voltaria Meu Deus, que maldita hora Chorei de saudade dela Saí, procurei por ela Meu bem, não me atendeu E diz que me esqueceu Quando a noite for chegando para onde for Já me acostumei com ela e com seu calor Nessa madrugada fria Não sei o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha Quando a noite for chegando para onde for Já me acostumei com ela e com seu calor Nessa madrugada fria Não sei o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha Alguém quando jura que ama Quero ouvir só vocês lá na mesa ali Quando a noite for Já me acostumei com ela e com seu calor Nessa madrugada fria Não sei o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei, a culpa é minha Vou fazer essa canção aqui Meu amigo Amorim O mais apaixonado da região O trem doido Meu amigo Gilberron também que gosta Dessa música aqui Domingo de tarde, sim Domingo de tarde, sim Saí, saí para descansar Encontrei uma mulher E saí para dialogar Gasson me traga outro copo Um cigarro e um isqueiro Um amor igual ao nosso Não vai existir barreira Vai pegar fogo em caixa d'água Terra molhada vai levantar poeira Vai pegar fogo em caixa d'água Terra molhada vai levantar poeira Domingo de tarde, sim Saí, saí para descansar Saí para descansar Encontrei uma mulher E chamei para dialogar Gasson me trago em caixa d'água Gasson me traga outro copo Fogo em caixa d'água Fogo em caixa d'água Terra molhada vai levantar poeira Música 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 Esse é mais um CD ao vivo de onde é o que a gente está gravando Vamos lá? Solta esse negócio aí Eu não consigo entender O que está acontecendo comigo Sou tão sincero no amor Mas agora estou recebendo o castigo A mulher que eu amo em minha vida Diz que o nosso amor chegou ao fim Além de estar me dando desprezo Por maldade ainda quer pisar em mim Pisa Pisa em quem te ama e te adora Faça de mim um objeto descartado Que se usa e depois joga fora Pisa Pisa em quem te ama e te adora Faça de mim um objeto descartado Que se usa e depois joga fora Mulher você vai se arrepender O que aqui se faz aqui se paga Hoje está espanjando beleza Amanhã pode ser que tudo acaba Mulher o mundo dá muitas voltas Ouça bem o que vou te dizer Hoje se enche em pisar em mim Amanhã sou eu quem não vou te querer Pisa Pisa em quem te ama e te adora Faça de mim um objeto descartado Que se usa e depois joga fora Pisa 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 em quem te ama e te adora Faça de mim um objeto descartado Que se usa e depois joga fora Essa canção aqui eu ofereço especialmente A dois amigos nossos Meu amigo Fernando e meu amigo Gegão Oh meninos apaixonados demais Isso é muita paixão amigo Você deve estar cansada Chegou bem tarde Chegou bem tarde da rua Vendendo o corpo que tem E perdendo a vida sua Com quem saiu essa noite Pode me contar depois Que esta vez agora é minha Pode ficar bem quietinha Que eu faço amor por nós dois Se eu tivesse dinheiro Isso não acontecia Queria te dar de tudo Sustenta a sua família O jeito é ficar calado E outra noite E outra noite te esperar É grande o meu desespero Ver você se vender Por dinheiro O amor que não posso pagar Mulher não me faz assim Você está me matando Você ainda é jovem Só tem vinte e poucos anos Você acaba seu corpo E me mata de paixão Você acaba seus dias Se vende por bicharia Um amor que vale um milhão Isso aí só É só chegar E o Paulo E o Diga que paga Esse negócio aí Ô treinor Essa música aqui Eu quero mandar Para um grande amigo Nosso aí Apaixonado demais Pediu essa canção Para a gente fazer Viu Berlão Segura essa aí Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não suportando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui O peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus passos Mas se tiverem Algum fracasso Venhas que ainda Eu posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui O peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga os seus passos Mas se tiverem Algum fracasso Venhas que ainda Eu posso ajudar Eu posso ajudar Eu me rio Nessa cidade grande Eu nem sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui ao seu emprego Me informaram Que se deletiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém me viu Bate o desespero Quando chego Em casa Encontro Vazia Vou correndo Pro quarto Abraçar seu retrato E sair Dessa agonia Mas nem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor Bandido Pra sair do castigo Nessa cama fria Depois de tanto amor Sua bala Arrumou E quem se despediu Seu elevador Em táxi Entrou E sumiu Nessa cidade grande Eu nem sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui ao seu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém te viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro Vazia Vou correndo Pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair Dessa agonia Mas nem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor Bandido Pra sair Do castigo Dessa cama Fria Aquele amor Bandido Pra sair Do castigo Dessa cama Tô sofrendo Amor fria Aquele amor Já não sei quem eu sou Tô sofrendo, gemendo, apanhando e querendo Amar quem não me amou Tô sofrendo demais Já falaram pra mim Deixa como está Fecha a porta e vai embora Pois Deus nessa hora pode até me ajudar Deus Mande essa mulher de volta aqui pra mim Pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim De mim Diz se ela não voltar, saudades vai doer Deus Conte o segredo pra ela, faz redor de mim De mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Deus Onde essa mulher de volta? Já falaram pra mim Deixa como está Fecha a porta e vai embora Pois Deus Pois Deus nessa hora pode até me ajudar Vai dar namoro Vai dar namoro Deus Mande essa mulher de volta aqui pra mim Pra mim Fala que eu sou seu anjo, estrela sem fim Sem fim E se ela não voltar, saudades vai doer Deus Deus Mande essa mulher de volta aqui pra mim Mande um sabonete pra ela, faz redor de mim De mim Fala que eu sou seu anjo, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela, que ela nasceu pra mim Você me pede Nesta noite Que estamos juntos E a fim que que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não quis E agora Resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sem mim Que sem você Não vou dormir O seu destino O seu destino Faz dois anos Faz dois anos Que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Ah, quero tanto Eu tenho que deixar Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Amar ao porteiro do hotel Não mais alugar Esse quarto Vizinho Eu tenho que deixar Eu tenho que deixar Eu tenho que deixar Pra suportar Pra suportar Tantas horas De dor Vai noite de angústia Vai noite de angústias Embora sabendo Embora sabendo Não ser mais o dono Dos beijos ardentes Que já foram meus A tal coincidência Me traz amargura Porque para mim Esse amor não morreu Ouvindo ao lado Ouvindo ao lado Rangido da cama Parece que sinto Seu corpo em meus braços O louco ciúme Que bate minha alma Nessa longa noite Amarga que é passo Vai noite de angústias Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite Sofrendo assim Não tem jeito, né? Não tem jeito não, Paulão Essa é linda Lá vai a Xalana Bem longe se vai Descendo o Emâncio No Rio Paraguai Oh Xalana Sem querer Tu aumenta as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Sem querer Tu aumenta as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumir Manar a curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei Que tem razão O ingrato O ingrato e feri O seu pobre coração Oh Xalana Sem querer O frio aumenta as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei Se tem razão Se tem razão O ingrato e feri O seu pobre coração O Xalana O Xalana sem querer Tu aumenta as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor O Xalana sem querer Tu aumenta as minhas dor Nessas águas tão serenas Apenas vai levando o meu amor 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 Um mando especial pro Arnaldo Que está presente nessa festa O Fernando O Alessandro Tem mais alguém aí? O Eduardo O Osoro O meu amigo Amorim Que está presente nessa festa O meu amigo Gilberdon Um grande abraço de coração A todos vocês aí O Rony da Brasvela O Rony da Brasvela Que está aqui presente Teve alguém aí Que já escolheu um vestido assim Bem bonito pra sua namorada Ou pra alguma mulher assim? Já? Um vestido pra escolher a cor Essa é linda demais essa canção aqui Um certo dia Quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem Um presente pra você Era um vestido Muito lindo Era vermelho Que cobria seu joelho Como gosto de te ver Com emoção Escolhi até a cor Pra você Meu grande amor Para a gente passear Com emoção Te ver bonita Era tudo que queria Mas você Na covardia Não vestiu Pra me mostrar Vestido vermelho Quero ouvir, quero ouvir Que dê Só vocês Só vocês Cobri E quem Por que traiu-me Sujou Sujou O meu nome Pra ver o castigo Ela usa o vestido Para sair com Para sair com Outro homem Sim 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 Para sair com Para sair com Rony Rony Eu sei Eu sei Eu sei que a vida é sua Mas amanhecer Na rua Não vai te ajudar Em nada Rony Rony Estou num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso Por isso Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Amar Tem alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Fonei Quero saber se você Já conseguiu esquecer Sua paixão foi vim Ronyel, não fale dessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Ronyel, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai te ajudar em nada Ronyel, estou num beco sem saída Estou com raiva da vida, amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém me perguntar Porque estou em minha casa Diga que é porque eu amo e não sou amado Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém me perguntar Por que estou embriagando Diga que é porque eu amo e não sou amado Diga que é porque eu amo e não sou amado Pediu alguma música pra um garçom assim Uma música bem apaixonada Que você está curtindo É, aquela paixão Já ou não? Vamos mandar essa aqui ao vivo pra vocês Simbora! Garçom amigo, desculpe a tristeza Por favor, coloque o copo Traz bebida em minha mesa Quero beber Pra esquecer o que passou Eu estou sofrendo tanto E posso até morrer de amor Choro Choro Ninguém tem nada com isso É uma paixão com feitiço Que ninguém pode segurar Bebo Ninguém pode reparar Vou rasgando a madrugada Esperando ela voltar Se alguém vê Eu caído na calçada Eu só peço por favor Não me pergunte nada Quero viver O que Deus marcou pra mim Meu destino é mesmo assim Distante da mulher amada Choro Ninguém tem nada com isso É uma paixão com feitiço Mendo E ninguém pode segurar Mendo Ninguém pode reparar Tô rasgando a madrugada Esperando ela voltar Esperando ela voltar Tô rasgando a madrugada Esperando ela voltar Esperando ela voltar Eu dormi Eu dormi pensando em ti Eu dormi pensando em ti Não vi a hora Em que o sol chegasse aqui Pra levantar E de encontro a madrugada E de encontro a madrugada O sol chegou Trouxe com ele No seu brilho Seu olhar É mais um dia Que ele vem Pra me saltar Pois até ele Sabe que amo você Em você É que encontro mais razões para viver É o descinto doce gosto do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente vou deitar E como sempre Outro dia espera Que amanheça Pra poder voltar aqui É bom sentir Que também sou Muito importante em sua vida Talvez seu ar Ou talvez tudo que precisa Como também Preciso muito de você Onde estiver Pensando em mim Então quiser me encontrar Fecha seus olhos Pensa em mim Que vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você É que encontro Mais razões para viver É o descinto doce gosto do prazer É no seu colo O lugar que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente vou deitar E como sempre Outro dia espera Que amanheça Pra poder voltar aqui Lindo Lindo A todos vocês que curtem Rondeiro e Rondiel Um grande abraço Linda essa música Minha vida não tem sentido Sem os seus carinhos Se deito em minha cama Se deito em minha cama Eu sinto o seu cheiro Na brisa da madrugada Eu abro a janela Eu abro a janela E olho pra rua E relembro os momentos De amor Que nós dois passamos Acordo com a solidão Acordo com a solidão E não vejo você Se minha vida Se minha vida não tem alegria Quando estou dormindo É que sonho com você me beijando Quando estou dormindo Agora eu estou sozinho Reclamando essa dor Minha vida não tem sentido Com os seus carinhos Se deito em minha cama Se deito em minha cama Eu sinto o seu cheiro Na brisa da madrugada Eu abro a janela E olho pra rua E relembro os momentos De amor Que nós dois passamos Agora eu estou sozinho Jogado na rua Se minha vida Não tem alegria Viver sem seus beijos É que sonho com você me beijando Quando estou dormindo Agora eu estou sozinho E não vejo você Agora eu estou sozinho E não vejo você E não vejo você Tchau 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 Tchau